Ela está sendo gravada, não sei se está aparecendo aí na tela de vocês a gravação, o símbolo da gravação. Já vi. Então, perfeito. Boa noite. Boa noite, Helena. Tudo bem? Não sei o que houve. Tudo bem. Não sei porquê. Vamos esperar só os jornalistas chegarem. E aí a gente começa, efetivamente. Só enquanto o jornalista chega, e aí só para termos de curiosidade para vocês. Jornalista. Por não? Sim? Ah, então me manda um zap, porque eu te mando o link da reunião agora. O Paulo, só... É porque eu não estou com o celular aqui, estou no notebook. O que ficou decidido é o quê? Era a sede moral, isso? Os tópicos? Então, tem esses tópicos aí. É a sede moral, não é isso? Tem vários tópicos. Não sei quantos tópicos aí. Você mandou resumir lá, mas... Não, tem vários tópicos. Você não viu... Vou postar lá de novo, então. Para a gente só receber as jornalistas. Não, mas no caso elas vão perguntar sobre esses tópicos. É em cima desses tópicos, não é? Eu vou passar para elas agora. Tá, tá bom. Tá legal. E aí, se só elas chegarem, todas chegarem, mais um tempinho, são 7h15, porque já ligaram, acabaram de ligar duas jornalistas. Não. Eu já vou entrar e aí a gente... Então, olha só, pessoal, vou começar me apresentando só para matar uma curiosidade, porque eu imagino que vocês, com toda razão, devem ter. Meu nome é Paulo Suveira, eu sou presidente do Observatório das Adições Bruce K. Alexander. Bruce Alexander é um ícone mundial para quem trabalha com a questão de drogas ou adições. com muita frequência, eu sou chamado para dar palestras em escolas públicas a esse respeito. E, nos últimos tempos, venho acompanhando a falência da educação pública no estado do Rio de Janeiro, presenciando cenas realmente difíceis e algumas inimagináveis. a coisa de uns 20 a 30 dias atrás, eu não me lembro bem quando foi, o Rafael depois, ele pode dizer com mais precisão, eu fui convidado pelo Rafael e por Flávio Serafim, quem não conhece, Rafael Duarte, é da Comissão de Educação da LERJ, presidida pelo deputado Flávio Serafim. Mas eu fui convidado para participar de uma reunião com diretoras e diretores de escolas públicas do estado do Rio para exatamente fazer alguma colocação sobre a questão das drogas. O que aconteceu foi que, de fronte do depoimento que foi feito pelas pessoas ali presentes, tinham 63 pessoas, eu fiquei completamente atordido. Eu escutei coisas que eu imaginava que não iria escutar dessas pessoas, diretores de escola pública. Ok, já sei que vou tentar aumentar o som, embora não saiba como, mas vou tentar aumentar. Dois minutos. Pronto. Ok. Então, vamos lá. Eu escutei coisas que fiquei, sinceramente, atordido com tudo aquilo que eu escutei. e aí fiz a pergunta por que isso ainda não estava nas mídias, por que não era de conhecimento público da população tudo isso que vocês estão vivendo enquanto diretores. Junto com isso também comecei a namorar uma diretora de uma escola pública. E aí, dividindo com ela esse cotidiano de vida dela, vi que é uma coisa absolutamente absurda o que vocês vivem. Como eu tenho muito acesso à mídia, tanto nacional quanto internacional, eu resolvi organizar, junto com o Rafael, uma reunião de profissionais da educação com jornalistas de tal maneira que os profissionais da educação eles próprios possam contar para os jornalistas o que está sendo vivido por vocês. Nós fizemos essa primeira reunião uma quinta-feira, duas semanas atrás, mas, infelizmente, já havia uma reunião marcada no mesmo dia, na mesma hora, da própria comissão de educação da Alerte, o que esvaziou muito a nossa reunião. Só tinham três pessoas, além de mim e do Rafael. E aí, nós resolvemos adiar para hoje essa reunião e, além disso, para organizar mais essa reunião de hoje, fazemos uma pré-pauta, pré-pauta essa, que seria a pauta para a entrega aos jornalistas. Então, a ideia hoje é que esses jornalistas, ao chegarem, eles, de posse dessa pauta, eles façam perguntas a vocês e vocês as respondam de tal maneira que possa se construir uma matéria e depois eles vão escolher entre vocês quem eles querem e com quem eles querem aproveitar determinados temas e, a partir daí, vocês conduzem a relação com o jornalista como vocês acharem melhor. Confirmaram presença jornalistas da Folha de São Paulo, da TV Globo e da TV Bandeirantes, além de outras pessoas que ficaram dentro de interceptos, não confirmou, mas ficou de ver e alguns outros. New York Times também. Então, como eu estava dizendo antes, eu tenho muita experiência nisso e aí vou dar algumas sugestões para vocês. primeiro, eu não tenho nenhum interesse direto nessa reunião de hoje, além do interesse de ser um cidadão. Meus pais eram professores, minhas duas ex-mulheres são professoras, eu fui amigo pessoal de Paulo Freire, tenho um envolvimento com a educação como qualquer ser humano deveria ter, além do envolvimento direto de convívio muito próximo. e aí eu estou aqui como um cidadão como outro qualquer, indignado com tudo que está acontecendo no nosso país e em especial com a educação no estado do Rio de Janeiro. Mas os meus conselhos a vocês são, primeiro, nesse momento todas as redações de todas as mídias, seja TV, jornal, rádio, seja lá o que for, está trabalhando com um pessoal muito reduzido. há algum tempo atrás existia um jornalista especializado em meio ambiente, outro em automobilismo, outro em futebol, outro em educação, outro em saúde. Atualmente é o mesmo jornalista que faz tudo, absolutamente tudo. E, como ele faz tudo, ele não consegue conhecer nada. Sobrecarregado do jeito que ele está, ele escuta e aquilo que ele escuta ele transforma depois em escrita. e acaba, se você vai ler depois no jornal ou ver na TV, reproduzindo uma matéria que nunca foi feita, ou seja, que é o que ele acha, que ele faz por mal, por isso, simplesmente, não tem como fazer diferente. Então, o que eu aconselho a vocês, o que eu sugiro a vocês, é que na fala de vocês, vocês sejam o mais sucinto possível e, além de o mais sucinto possível, o mais objetivo possível, de tal maneira que vocês direcionem os jornalistas na direção que vocês quiserem. Ou seja, vocês ajudem ele a construir a matéria que vocês desejam, da forma que vocês desejam. Além disso, também já adianto para vocês que a questão política partidária hoje é muito séria. Então, tentar conduzir qualquer fala para o aspecto político partidário é correr o risco de a sua fala acabar não acontecendo, não sair. Então, eu procuraria ser o mais impessoal possível, tentando relatar fatos que possam ser comprovados depois, para que não comprometamos a todos. E, por último, vocês melhores do que eu estão sabendo que hoje a questão de saúde mental dentro das escolas é algo extremamente sério. E aí nos foi solicitado por diversas pessoas que fizéssemos uma abordagem a respeito da questão da saúde mental nas escolas. Então, na segunda-feira, agora, próxima segunda-feira, nós começaremos um círculo de debates sobre escolas e saúde mental. Desde já, vocês estão todos convidados, sejam bem-vindos. Espera aí, um instantinho só. mas, então, vocês estão todos convidados também para essa reunião, esse ciclo de debates que se inaugurará na segunda-feira, à noite, sobre escola e saúde mental. peraí. Estou falando do jornalista aqui. Então, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Paulo, você vai abrir inscrições ou você vai chamar a gente para falar? como é que vai ser a dinâmica? Então, a dinâmica é essa. Estou esperando a jornalista chegar e, a partir da chegada da jornalista, aí, ela vai fazer, a partir da pré-pauta que nós construímos, ela vai começar a fazer perguntas e cada um vai respondendo, levanta a mão e aí faz inscrição. Mas, se você quiser falar alguma coisa, Celinha, fique à vontade. Então, eu acredito que com a maioria dos colegas que estão aqui, tem duas questões principais que a gente precisa muito de ajuda e da mídia. Uma em relação à merenda, que a gente tem aí, o Rafael, lá com o Flávio, tem ajudado bastante a gente nessa questão. hoje as escolas recebem um valor ínfimo, mesmo depois de muita pressão da Comissão de Educação, eles reajustaram o valor e, ainda assim, com o reajuste, a gente ainda está com o valor de uma média de R$ 1,10 por dia para cada aluno. E, assim, dar café da manhã e almoço para um aluno com R$ 1,10 é impossível. E a gente vem denunciando isso há um tempo, vem falando sobre isso. Hoje saiu uma matéria no UOL sobre a questão da verba específica federal, que é o PNAE, que também não tem o valor reajustado há muitos anos. E a gente está diante de uma situação econômica pós-pandemia, que os alunos estão realmente comendo muito mais nas escolas. Antes, eles iam embora para casa comer em casa, agora eles não têm que comer na escola. Então, todas as escolas estão passando por uma dificuldade muito grande de oferecer a merenda e principalmente de acordo com o cardápio que a Seduc prepara. Então, essa é uma questão que pode, a qualquer momento, estourar um problema muito grave de Ministério Público, de denúncias contra diretores porque não estão servindo merenda. E, na verdade, é por falta de verba que a gente vem sinalizando para a Seduc, vem dizendo isso há muito tempo que a gente precisa de um reajuste no valor da verba. A Comissão de Educação fez um avastecinado para poder aumentar em 30% esse valor, tem tentado conversar com a Seduc, mas a Seduc não abre mão, não aceita reajustar mais do que já reajustou esses poucos centavos. E eu acho que a gente precisa dar visibilidade para isso. as pessoas precisam saber quanto cada aluno recebe do valor para merendar na escola. Acho que os pais precisam saber disso, a sociedade precisa saber disso, porque fica muito dentro da escola, a gente conversa com os alunos e as pessoas não sabem disso. Só que quanto ele torna... Deixa eu fazer uma sugestão. Eu vou ler para todos qual foi a pré-pauta selecionada nesses debates anteriores através aqui do WhatsApp. E aí vocês, por favor, eu posso, além de ler, eu posso até colocar aqui, agora que eu me lembrei, agora que eu vou colocar aqui na internet, a pré-pauta para vocês verem... Não, não acontece, está acontecendo, espera aí. Estão vendo aí a pré-pauta? Celinha? Estou vendo, sim. Estão todos vendo aí? Então, vocês podem dar uma lida, esse daí é a pré-pauta, para os tópicos que foram alavancados por vocês. Só esse valor aí de 2,10, ele é o quê? Ele é um valor sugerido para um aumento? Não, 2,10 é um valor para cinco refeições. Não, está errado. É um real... Gente, alguém pode me ajudar? Acho que R$ 1,18. É R$ 1,18 nas noturnas. Nas diurnas, não chega a R$ 2,00, não, Celia, chega a R$ 1,70 e pouco. Isso, Celia. Não é R$ 2,00, não. O que me foi passado pela comissão da LERJ é que, para as cinco refeições, juntando o valor, o repasse do Estado mais o repasse federal, ou seja, café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta, para os alunos em horário integral, a escola recebe R$ 2,10. Para quem é meio expediente, que é só café da manhã, seria lanche, merenda e almoço, aí sim que é R$ 1,00 e pouco. Eu preferi destacar os R$ 2,10, porque, proporcionalmente, é menos ainda do que para quem está só em meio expediente. Paulo, eu acho que eu cheguei até a falar sobre o não cumprimento do Estado sobre um terço valejamento. A gente chama de decisão... Aonde? E respeito da decisão judicial das horas para a preparação de aluno, orientação de aluno, pesquisa, senhor? Tá. Tá, tá certo. Alguém tem mais algum item que deseja incluir? Inicialmente, essa pauta está... Esses 13 pontos contemplam a... Acho que a única coisa que faltaria para os diretores é um projeto autorizativo que a gente tem, aí uma PL, para fazer a equiparação salarial dos diretores para a gente receber por 40 horas, que é o valor... É a carga horária que a gente trabalha é 40 horas. e a gente recebe o salário por... Cada um de acordo com a sua matrícula. Se eu sou 16 horas, eu recebo o salário de 16, o outro que é 30 recebe o salário de 30 e a gente não recebe uma complementação da carga horária de 40 horas. A gente recebe uma gratificação pelo exercício da função de diretor variando aí de acordo com a satisfação da escola. Você poderia fazer um favor, então? Fala. Anota, escreve isso ali naquela... Aí, na própria site, tem ao lado onde se inscrever. Como é que é o nome? Esqueci aqui. No chat? No chat, isso. Tá, vou escrever. Vou fazer essa anotação aqui, e aí, com essa anotação feita, a gente tem como depois passar. Vou anotar lá. Tá. Bem, tem algum jornalista presente? Ainda não? Ué, engraçado, porque estão abusando aqui no... Como se tivesse... Não. Eu chamei lá de novo o pessoal da jornalista. Olha só, eu vou continuar, então, enquanto que não chega a jornalista, eu vou continuar falando algumas coisas e que a gente aproveita para bater no parque. Durante essas três semanas que eu tentei produzir essa nossa reunião, eu sinceramente imaginava que teríamos muito mais facilidade de organizar e ter conosco mídias, seja TV, rádio, jornal, do que na realidade tivemos. Me deixou completamente espantado o descaso da mídia com esse tema, com a questão da educação. Como diria Darcy Ribeiro, e isso ficou mais do que comprovado pelo nosso caminho, que a falência da educação, ou que a crise da educação não é uma crise, é um projeto de poder da elite. Porque é impressionante. Você fala, você vê a quantidade de jornalistas que tem presente aqui, e, gente, eu falei assim com pessoas de direção de mídia, eu não falei com pessoas só com jornalistas, falei com gente de nível de direção de mídia. Entendeu? E foi impressionante a reação. A reação de alguns, então, foi assim, me deixou completamente aturdido, como é possível, porque existe um discurso da elite que o país só vai se transformar num país mais adequado, que é esse nome, com a educação. A educação é o pilar central. Existe, inclusive, aquele movimento Todos pela Educação, financiado por grandes empresários, exatamente, porque dizem eles que o Brasil é um país em que a população é desqualificada e, no entanto, não tem nenhuma atenção. E aí eu fiquei pensando o que fazer para vocês, profissionais da educação, receberem a atenção que merecem da mídia, da população, de todos nós, porque todos nós algum dia estivermos numa escola. O que a gente pode fazer para mudar essa situação? Eu trabalhei muitos anos, eu fui dono de uma empresa de marketing social, de publicidade, e fico pensando, caramba, como é que pode uma população que 99%, sei lá quantos por cento, passou por uma escola, vive, porque viveu na escola, e não dá atenção nenhuma na escola. Você vê, ontem, teve na cidade de Magé, aqui no Rio, um show desse cantor, que eu até esqueci o nome dele, que está na moda ainda, esqueci o nome do cara, que custou um milhão de reais, esse show, porque Magé fez, comemorou o aniversário, aí teve show, teve uma multidão presente no show dele. E eu conversando hoje com uma pessoa que mora lá, ela me falou, sabe quantos alunos tem por turma em Magé? 45 alunos por turma. Magé é baixada fluminense, é quente para caramba, nas salas de aula não tem nem ventilador. E, no entanto, a população foi para a rua para comemorar, junto com o cantor, um show de um milhão de reais. Eu acho isso impressionante, eu fico cá pensando o que a gente pode fazer enquanto trabalhadores, vocês, quer dizer, a gente não, vocês, da educação, para mobilizar os alunos, mobilizar todo esse coletivo escolar, familiares, etc., para chamar a atenção. Esse é o ano, é o ano das eleições. como é que faz isso? Como é que faz para não existir algo como a escola Darcy Ribeiro, lá em Maricá? Darcy Ribeiro deve ficar revoltado no túmulo dele, saber que batizaram uma escola com o nome dele, que é uma escola de containers, uma escola de lata. Não existe material mais inapropriado para isso, para uma escola, do que containers. A questão, Paulo, que eu fico pensando aqui é que, assim, como você lembrou bem, o próprio Darcy Ribeiro fala disso como um projeto para a mídia, aí eu estou falando em termos de grande mídia, muitas vezes, na verdade, não é a escola em si, ou a educação pública em si que eles visam. O discurso, a fala de que tudo se constrói a partir da educação, da visão deles, também é uma visão mercadológica. Não há muitos, não faz muito tempo que o Galdêncio Frigoto apontava isso, que a OMS, ou melhor, a OMC, Organização Mundial do Comércio, apontava a educação como um dos setores mais lucrativos do comércio mundial. Então, quando se fala em todos pela educação, em todos esses projetos, na verdade, isso tudo é para que as fundações, Le Mans, Fundação Sena, Roberto Marinho, etc., vendam os seus pacotes, os seus pacotes educacionais a bom preço, a preço exorbitante, e ainda por cima, fazendo da educação um meio de, enfim, de transmitir a ideologia de mercado que eles têm interesse em passar. Então, não me espanta isso. é igual a história da nossa escola. A gente faz um esforço, hoje a escola esteve numa das lonas culturais, fazendo várias, fazendo apresentações culturais, os alunos apresentando poemas, apresentando peças artísticas, apresentando a produção cultural-artística, apesar de toda a precariedade da escola, mas é justamente a construção desse tipo de escola, de uma escola pública que emancipe, que não interessa. a gente segue lutando pelas condições. Eu não estou dizendo aqui dos jornalistas, obviamente, pode ser que os jornalistas, ou que alguns deles até queiram realmente defender a escola pública, mas as grandes corporações não têm de fato esse interesse. Olha só, eu vou seguir aqui como provocador. Eu estudei em escola pública também. Meus pais, ambos, eram professores de escola pública. Minha mãe era professora primária, como se dizia na época. E aí eu continuo na provocação, continuo assim, porque, sinceramente, eu sabia que o serviço público no Brasil todo está num processo em que o sistema quer que ele acabe para terceirizar tudo o que for possível. Mas já mais imaginei que pudesse existir, por exemplo, 16 mil horas-aulas sem professor na rede pública estadual. Jamais imaginei, por exemplo, que existiriam casos de professores que assediam sexualmente professoras ou alunas que são denunciados e nada acontece contra eles, porque a secretaria argumenta que, se tirar o professor daquela escola, ela não tem como substituí-lo. Então, eu fico imaginando como é uma criança, para mim, criança, que tem 68 anos, de 15 em 16 anos, que foi assediada sexualmente por um professor, ter que retornar todo dia àquela escola sabendo que o professor vai estar lá e se sentindo absolutamente autorizado pelo Estado a assediá-la de novo, de novo, e quantas vezes quiser. Então, são coisas assim que me deixam... Como que, por exemplo, um Estado pode repassar essa verba para a compra de merenda, sabendo que hoje a escola, antes de mais nada, é um lugar de alimentação da população e a própria população não se manifestar quanto a isso? Os próprios interessados não se manifestarem quanto a isso? eu, por exemplo, conversei com um diretor da UBS, na esperança de envolver os alunos e trazer a UBS para cá. Como você vê, não veio. A UBS, ou seja, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que, teoricamente, seriam politizados. Não vieram. Não tem ninguém aqui. Eu vou dar um exemplo que é da minha área de trabalho. Vocês sabem qual é a categoria que mais consome drogas, categoria profissional que mais consome drogas ilegais e legais no mundo inteiro? Categoria de médicos. E sabe, dentro da categoria de médicos, sabe qual é a especialidade que mais consome drogas legais e ilegais no mundo inteiro? Os anestesistas. que são os que têm mais conhecimento sobre os efeitos daquelas drogas no corpo deles. A informação, por si só, me parece que não é suficiente. Algum tempo atrás, fui um cardiologista. Quando entrei na sala do cardiologista, ele era obeso, mórbido. Eu falei para ele, estou indo embora, não vou ficar... Ele, como assim? Eu falei, mas, bicho, não vou ser atendido por um cardiologista como a você. Ele falou, mas você nem me conhece. Eu disse, mas, cara, é só você se olhar no espelho que você vai ver que a única coisa que você não pode ser é cardiologista, obeso, mórbido. Virei as costas e fui embora. Eu acho que a gente tem que fazer uma autocrítica, pensar como é que a gente, e aí eu me incluo enquanto cidadão, está contribuindo para formar uma sociedade que é isso, que se vocês tentarem trazer estudantes do Grêmio de vocês para cá para debater o tema, provavelmente não virão. Como é que a gente faz para mudar esse quadro? Como é que a gente produz algo que signifique efetivamente alguma coisa para a nossa sociedade? Porque, senão, vocês vão continuar lutando sozinhos, gente. Vocês vão continuar sendo uma das categorias mais mal pagas do país e, ao mesmo tempo, uma das categorias mais importantes do país. e quero lembrar a vocês que isso não é uma questão de ideologia de governo, não é? Porque, historicamente, sempre foi assim. Seja qual for a ideologia do governo, historicamente, sempre foi assim. Às vezes, um pouquinho, mas nada significativo. Paula, posso discordar de você? Pode, com certeza. Olha só, eu não sou tão antigo, não, mas tem um pessoal que é mais antigo aí disse que, na época de Brizola, o salário inicial do professor era seis salários mínimos. Que hoje a gente consegue isso, talvez, em matrícula no final de carreira. O projeto de CIEP, na época do CIEP, as crianças tinham até psicólogos, tinha psicólogos, dentistas. Isso em conversa com professores mais antigos. Eu trabalhei no governo Brizola, tudo isso que você está falando é verdade. Então, agora, o problema é a elite, porque a elite nunca, nunca concordou, vamos dizer, das classes mais humildes, ter uma educação. O menino entrar numa escola, ele ter um dentista, ter psicólogo, ficar o dia inteiro, e concorrer com o menino que estuda no Santo Agostinho. O problema também, o Enem foi esse também. Por que esse governo atual, eu estou entendendo assim na política, mas é o que a gente vê. Porque eu acho que não tem que fugir a isso. Por que a Universidade Federal é tão, vamos dizer, ela é tão sabotada? Justamente por isso. porque é mais fácil de você governar um povo que não sabe nada, que é totalmente despolitizado. Eu falo com você, Antônio, mas você não precisa nem votar o Brizola. É. Se você pegar os salários do Maranhão, um estado imensamente mais pobre do que o Rio de Janeiro, você vai ver que lá o salário inicial de um professor é em torno de cinco mil reais. É. Mas não só o salário, estou falando da estrutura. essa história... Deixa eu te dar um exemplo efetivo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente sai desse processo do Brizola e volta ao processo que estamos. Ou seja, a gente pode ter tido programa de governo, mas não programa de estado. Nada se consolidou. Ah, isso é verdade. Isso é. É verdade. Tem um ou outro governante que, por um acaso, faça alguma coisa. mas é alguma coisa passageira. Não tem continuidade, né? Sequer a população se conscientiza disso. É verdade. Por exemplo, os seus CIEPs que elas utilizaram, que tinha piscina, inclusive, quadra de esporte e tudo mais, ver os seus CIEPs abandonados, como tem vários, e não vão para a rua para testar. Exatamente. Exatamente. É isso que eu estou querendo... É isso que eu estou colocando. É, exatamente. Bem, olha só, deixa eu colocar algumas coisas para vocês. Como vocês veem, a única pessoa que está presente, jornalista, que estava acompanhando, ela saiu da reunião porque dizia que ela não está preparada adequadamente para participar da reunião e está preferindo conversar comigo e depois entrevistar e ver como é que se faz que é a TV Bandeirantes. Eu, de novo, enquanto cidadão, me coloco à disposição não só da gente continuar essa conversa agora, como ter outras conversas, assim como coloco à disposição toda a minha equipe de trabalho para a gente continuar insistindo no tema, marcar outros dias, para marcar outros dias, com mídia, na reunião passada, nessa que, infelizmente, teve reunião paralela, estavam presentes aqui, não sei se o Rafael deve se lembrar, estavam presentes uma jornalista da TV Globo e um jornalista da Folha de São Paulo que se comprometeram a voltar hoje e não voltaram. Então, eu deixo a critério de vocês o que vocês desejam fazer, se vocês preferem continuar essa conversa da gente agora, mesmo sabendo que não teremos hoje mídia presente, que preferem, se querem tentar de novo, marcar uma outra reunião para a gente tentar mobilizar mais colegas, mais professores e mais mídias para que retornem até que a gente encontre um ponto de equilíbrio nisso. Vocês convidarem o pessoal do Grêmio, das escolas de vocês para estarem presentes. Eu acho, para quem trabalha com marketing, que é... Fala, Stéfano. Boa noite. Na pauta, não sei se a Célia também comentou, a Seduc, ela fez um... Ela aumentou a verba, a merenda estadual e também liberou os fornecedores a aumentar 30%. Então, na realidade, quando aumentou-se a verba das escolas, também aumentou a parte onde eu tenho que pagar mais ao fornecedor. Eu não sei se isso foi falado, porque eu não li na pauta. Não, não fui falado. eu não estava nas outras, então eu estou elucidando esse problema. Entendeu? Porque tem escolas aqui na minha regional que estão devendo o fornecedor 9 mil, 15 mil, porque está esperando o aumento, só que quando aumentou, aumentou tudo. Então, não teve o aumento. A gente só está dando mais dinheiro para o fornecedor, na realidade. Então, olha só, o que eu sugiro é o seguinte, primeiro, Célia, essa anotação que você fez aqui no chat, por favor, você podia fazer depois de lá, porque agora que eu me lembrei do chat... Bota no WhatsApp, sim. Bota lá no WhatsApp. junto com isso também é o seguinte, eu vou insistir na minha colocação. Eu me coloco à disposição de vocês, mas quero saber de vocês o que vocês querem que eu possa ajudar. Eu trabalhei um tempo em presídio, exatamente na época do Brizola, não sei se vocês se lembram na época do Brizola, o Brizola queria levar trabalho para dentro do presídio, aí construí carteira escolar, uma série de coisas, eu fui trabalhar lá dentro. E tinha uma frase em presídio que para mim é muito valiosa, ajudar quem não quer ser ajudado é atrapalhar. E como estou de fora aqui, infelizmente, eu adoraria ter sido profissional da área de educação, não fui para uma imposição familiar, fui ser engenheiro, mas voltando ao que interessa, e vocês já têm alguns outros locais onde vocês podem se encontrar, fazer reunião, etc. E sei que vocês têm uma vida completamente sobrecarregada, com falta de tempo para qualquer coisa. Eu queria saber como eu posso contribuir efetivamente, como vocês acham que eu posso contribuir efetivamente. Vocês querem marcar uma nova reunião, nessa nova reunião a gente tentar trazer outras mídias, tentar trazer a mídia presente, sendo que mídia é sempre isso. Pois não, quem dá a DERJ? Eu sou Tânia da DERJ. Eu acho que a gente poderia marcar uma nova reunião, fazendo uma divulgação maior, para ver se a gente consegue mobilizar mais, porque o pessoal está sempre muito ocupado, então a gente precisaria divulgar um pouco mais. Eu acredito que sim. Então, olha só. Vale a pena. Deixa eu colocar minha opinião como marqueteiro, aqui marqueteiro mesmo, além de cidadão, obviamente. Eu acho que qualquer movimento que vocês, diretores, fizerem, ele vai ser encarado pela sociedade como um movimento tentando atender a interesses próprios, que seja aumentos de salário, etc., etc., coisas do jeito. Mas, se houvesse um movimento feito por alunos e parentes, esse movimento não poderia ser visto de outra forma que, se não, exigência de seus próprios direitos. vocês imaginem, se a gente conseguisse marcar um dia qualquer em que as escolas, no mesmo dia, no mesmo horário, pendurassem, os alunos, os grêmios das escolas, pendurassem um cartaz nas suas portas dizendo assim, queremos estudar. Você lembra daquele movimento dos 20 centavos que mobilizou o Brasil inteiro? Então, que tal pensar no movimento queremos estudar? Ou seja, mobilizar através de grêmios e familiares para que a sociedade se mobilize, mostrando que não existem condições, o Estado, hoje, não cumpre o seu dever de proporcionar condições adequadas para que os alunos estudem, para que as crianças estudem, para que os adolescentes estudem. inclusive com salários adequados para os professores de tal maneira que eles têm como fazer cursos de qualificação, têm como fazer tudo o que é necessário, viver de uma forma digna, viver, ter condições adequadas e dignas para atuarem, mas isso ser feito não só através de vocês, mas ser feito através de mobilizando a UBIS também, mobilizando os grêmios nas escolas. Eu me proponho a trabalhar com vocês nisso. Repito para vocês, eu fui dono de empresa de marketing social, já trabalhei em campanhas para, obviamente, dentro de um campo que eu acredito, para a eleição, inclusive, de presidente da República. Conheço muita gente que se podesporia a trabalhar dentro disso. se a gente agora acho que a gente tem que efetivamente se estruturar com o apoio, seja da LERJ, o apoio da DERJ, o apoio de todo mundo para mobilizar os estudantes e familiares de estudantes. A gente mobilizar a todos no sentido para que as pessoas e a sociedade sejam obrigadas a ver quais são as condições efetivas de trabalho que vocês estão tendo. Como pensar, por exemplo, no município de Magé, um lugar absurdamente quente, 45 alunos por turma sem ventilador. Se ninguém enlouquecer dentro dessa sala de aula, é porque todos já estão loucos, imagino eu. O que você acha disso, Celinha? Perfeito. Eu acho que, do jeito que nós, no momento que nós estamos agora, a gente está realmente se sentindo muito solitário, brigando, lutando sozinho, e tudo cai na responsabilidade do diretor, e a atual gestão está com péssimo hábito de abrir sindicato para o diretor, até por denúncia anônima, e é muito fácil, você ir lá fazer uma denúncia, que as pessoas estão um pouquinho sem noção de qual é o lugar correto de fazer as reclamações. Se não tem comida na escola, eu sempre falo isso aqui, em que deputado você votou? Vai lá e cobre o seu deputado o reajuste do valor da alimentação. Então, a gente está perdendo isso. Mas essa é uma outra... Você vai ter uma medida de trabalho com o Grêmio, com os alunos, com as famílias... Isso, porque eles não seriam ameaçados nessa linha. Ninguém vai poder demitir o aluno porque o aluno foi para a rua. Isso aí. Ninguém vai poder demitir o pai, a mãe, a avó. Imagina você pegar o dia das avós protestarem pela educação, botar um monte de velhinha em velhinha em frente à escola, de cabelo branco. Queremos educação. Queremos... Na verdade, hoje, o que acontece é uma inversão de valores. Isso. A culpa é do diretor. Se não tem comida, a culpa é do diretor. Se não tem aula de tantos tempos vagos, a culpa é do diretor. Então, a gente precisa que essa movimentação fique clara que a cobrança é para o Estado. É para que o Estado proporcione à direção da escola uma verba adequada para cumprir aquilo que a lei determina. E mais do que isso, é uma campanha por direitos. Isso é um direito da população ter escola pública de qualidade. Isso não é um favor. É direitos. E é direito quem está tendo o seu direito aviltado, quem não está tendo o seu direito respeitado, é que tem que ir para a rua lutar pelo seu direito. Isso faz parte da escola, faz parte do educar, como diria Paulo Freire. Eu me predisponho, como eu não sou do professor, como eu não sou do Estado, ninguém vai poder querer me demitir de nada. Então, eu me predisponho a fazer essa reunião com os grêmios. É só vocês colocarem os grêmios de vocês em contato comigo que a gente vai organizando sem problema nenhum. Não tem o menor problema quanto a isso. Perfeito. Eu vou pedir para o pessoal que está aqui, que eu convidei, o pessoal da DERG, o pessoal da META 2, que eu vou mandar para vocês o convite, Paulo. Manda para mim o link do convite do grupo para quem quiser fazer parte do nosso grupo lá, para a gente poder ir apresentando as pautas, colocando as sugestões lá, o grupo que o Paulo criou. Quem quiser participar, a gente pode estar na palhação. Pode colocar no grupo do Zap. O que acontece é o seguinte, o Zap só permite que existam 256 integrantes por grupo. Então, por isso que existem dois grupos, o Observatório das Adições 2 e o Observatório das Adições 3. Mas é através desse grupo também que vai existir os debates... Esse grupo, Paulo, que a gente está... Esse grupo, Diretores de Escola, PE, nós temos 23, 28 participantes nele. Então, dá para adicionar o pessoal nele, quem quiser... Isso, mas o que estou querendo colocar, Caelinha, é o seguinte, acho que esse grupo de Diretores de Escola era um grupo interessante ser mantido só para Diretores de Escola, para que vocês tenham a intimidade de vocês preservada. Isso aí. E aí, ter um outro espaço em que pudesse se misturar diretores, professores, pais, responsáveis, alunos, para discutir a questão como um todo e o movimento como um todo. Ou mesmo, se vocês não quiserem participar, um grupo para discutir a educação, uma vez que tem o Rafael, que é representante da Comissão de Educação da Alérgica, para discutir a questão da educação mobilizando a partir dos alunos, alunos e familiares. É aquela metodologia de trabalho do Paulo Freire, que é a metodologia de escola cidadã. Fala, Alair. Alair? Pode falar. Você está com o seu som fechado, Alair. Ninguém está te escutando. Desculpa, agora está me ouvindo? Sim, agora sim. Perdão, é porque eu toquei aqui sem querer, desliguei o som. Eu estava tentando me lembrar o valor exato, porque foi notícia e eu acho que a gente deve explorar isso, porque tudo aqui envolve, na verdade, tudo envolve o econômico, né? Tem interesse em que, em se manter escolas de contêineres, que não são só aqui, não vou dizer que é uma exclusividade de maricá, porque tudo isso é alugado, aparelhos de ar-condicionado que são alugados, etc. Essa economia que eles fazem com verba de merenda, a economia que fazem com esse salário para lá de rebaixado, isso tudo, essa questão toda financeira, ela tem que ser confrontada com o que foi noticiado em março desse ano, inclusive até pelo Extra do Globo, que só desde 2016 o governo do Estado do Rio de Janeiro deixou de gastar, deixou de investir 1,1 bilhão de reais relativos ao Fundeb. Por quê? Eu acho que são a questão que tem que ser, tem que ser inquirida, tem que ser investigada, mais a fundo, diante das circunstâncias, da situação, e inclusive porque se por um lado eles alegam que houve gastos com algumas coisas que a pandemia levou a ter que fazer, por outro lado também com a pandemia e muito na verdade se economizou sim no Estado, inclusive com a questão da merenda, então se a gente for fazer bem as contas, aí está falando, a notícia fala desde 2016, de 2016 para cá, são seis anos, e a pandemia começa em 2020, então eu acho que isso é um ponto a ser, eu não digo que a gente, não que nós vamos investigar o não gasto desse 1,1 bilhão, mas é um ponto que precisa ser levantado para ser confrontado com o tanto que se economiza com o mais básico do básico em termos de educação pública no Estado. Então, para isso nós temos presente aqui a comissão da Alerja, a comissão da Alerja tem toda a autoridade para investigar tudo isso que você está levantando. a Alerja. Eu acho que o que a gente pode aproveitar é que esse espaço aqui é um espaço autônomo, que não tem política partidária, embora, obviamente, cada um de nós seja um cidadão e, portanto, tem um partido, tem uma política, mas esse não é lugar dela, da política partidária, e a gente pode, através disso, tentar se organizar, buscando, inclusive, apoio de artistas, apoio de intelectuais, apoio de pessoas que efetivamente traduzam ou reflitam ou deem visibilidade a essa questão num ano eleitoral. Dependendo da quantidade de gente que a gente consiga organizar num grupo desse, a gente pode chamar, por exemplo, o candidato a governador para vir expor aqui qual é a política dele para a questão da educação. Ou seja, as coisas começam a a gente poder pensar em alçar voos bem maiores. Concordo. Eu vou fazer, então, uma proposta na linha do que a Tânia comentou, da gente marcar aí, você marcar uma reunião, chamar uma reunião aí, reconvocar o pessoal da imprensa e a gente já deixar uma data, passa logo a data para a gente e para a gente já... Quinta-feira, vocês preferem... Quinta-feira é um bom dia para vocês ou vocês preferem mudar a sua reposta na segunda-noite? Vocês preferem terça, quarta, quinta ou sexta? Qual é o dia que vocês preferem? Pode ser um dia... Quinta-feira que vem é feriado. Ok, Stefan. Quinta-feira que vem é Copos Cris. Eu acho que ninguém está pensando logo daqui a uma semana, creio eu, mas, assim, para mim, por exemplo, que a primeira tem segundo dia. O que eu estou querendo colocar é o seguinte, qual dia da semana vocês preferem? Porque quinta-feira, por exemplo, é um dia que muita gente gosta de sair para tomar chope. Então, eu, por exemplo, quando vou marcar essas coisas, eu costumo marcar segunda-feira, porque segunda-feira é um dia morto na semana, que, normalmente, ninguém faz nada segunda-feira à noite. Então, pode se marcar, ao invés de ser a reunião, se é às quintas, se é às segundas. Acho bom a segunda. Olha, eu sou diretor de noturno, a noite, para mim, segunda, é o início da semana. Eu também, o único dia, o único dia da semana, realmente, que eu não fecho a escola na quinta-feira. Então, vamos lá. Qual é o dia que vocês preferem, preferem manter na quinta-feira, preferem mudar? Para mim, tanto faz. Eu só estou querendo saber para vocês. Entre terça e quinta, para mim, está ótimo. Terça ou quinta, Stefano? Não, de terça, quarta ou quinta, à noite, para mim, está ótimo. Não sendo o primeiro dia, que é segunda, e não sendo o último, que é sexta, porque tem a quantidade de feriados. Se preferem terça, quarta ou quinta? Terça. Terça? Você, Laíra... Terça está ótimo. Terça? Então, olha só. Eu, normalmente, a quinta-feira é o único dia da semana em que eu abro a escola. Nos outros dias, normalmente, eu fecho, mas quarta-feira, não, quarta-feira, eu tenho liberado. Então, quarta e quinta-noite são momentos que eu posso estar aqui, quarta e quinta-noite. E aí, eu... Mas vocês veem aí, de se, porventura, não der para fechar na quarta ou na quinta, desde que não seja uma coisa assim, muito difícil, eu posso negociar com algum colega para trocar, né? Isso, para mim, não é problema. Eu posso negociar com algum colega para trocar uma noite comigo, se for o caso. Está bom? Então, vamos lá. As opções, então, são terça ou quarta? Qual é a opção, qual é a preferência? Terça ou quarta? Seria terça. Vamos de terça. Terça é melhor, terça. Tá. Terça para mim também, está tranquilo. hoje é dia 9. A próxima terça é dia 14. A outra terça é dia 21. O que vocês preferem? 14 ou 21? Não é melhor 21, porque eles têm mais tempo de chamar mais gente? Né, Celinha? É, a gente faz a propaganda lá na grande. A gente já começa desde agora a virar. Isso. Estamos ouvindo, o som está muito baixo, viu? O som está muito baixo. Não, mas estão todos escutando bem. Está todo mundo ouvindo bem, Zé. Tenta aumentar aí seu volume. É. Então, olha só. Vamos marcar para o dia 21, e aí você já faz a arte lá e a gente já começa a divulgar logo para o pessoal se programar com o tempo. Então, vamos ter 21 às sete horas da noite. Pode ser? Pode. Pode? Então, vamos fazer o seguinte. Vocês peçam para os novos que forem fazer as inscrições, quando forem diretoras, marcarem... Eu vou botar em clínicas lá que é diretor, que eu vou botar nesse grupo específico só de diretores. Quem não for diretor, ou seja, quem for familiar, aluno, ou qualquer outra questão, eu vou botar nos outros grupos, porque aí a gente tem um dia que é uma reunião só dos diretores e depois, dependendo do volume de pessoas que apareçam interessadas em participar, a gente pode marcar uma outra reunião a partir do dia 21 com a participação de outros interessados, como familiares, alunos, etc. Está bom assim para vocês? Excelente, excelente. Ok. Tá? Então, vamos lá. O próximo encontro da gente é terça-feira, dia 21. Eu vou continuar divulgando no meio da mídia, entre a mídia. A Laís, se não me engano, você é a diretora da escola Darcy Ribeiro, não é isso? Isso, o Colégio Estadual Darcy Ribeiro. Isso, o Colégio Estadual é do meu tempo de velho aqui, não é... A gente estingue, eu estou ensinando o Médio Colégio, está tranquilo. É porque tem uma escola Darcy Ribeiro aqui também, que é municipal, por isso que eu friso que é o Colégio Estadual, porque senão pode confundir. A Laís, existiu, despertou um interesse específico na escola estadual Darcy Ribeiro, na tua escola. Se alguma mídia quiser fazer uma matéria sobre a sua escola especificamente, eu posso dar o seu telefone? Pode. Tá bom. Obrigada. Se alguém quiser fazer alguma questão, se alguém te procurar, se for indicado por mim, vai dizer que é indicado pelo Paulo Silveira, tá? Se não for indicado pelo Paulo Silveira, não é indicado por mim. Tá ok. Tá ok. Outra coisa, pessoal, assim, nós do Observatório das Adições somos muito visados por pessoas que não gostam de dialogar. Nós somos muito visados por intransigentes e isso é uma questão que nós não abrimos mão e nós também somos muito intransigentes com os intransigentes. Então, eu queria pedir para vocês terem muito cuidado para divulgar os links das nossas reuniões, não repassarem, porque se cair na mão de grupos como já caíram anteriormente, eles invadem a nossa reunião e fica inviável fazer reunião. eles introduzem um vírus na reunião que, se tentar apagar, ela vai se multiplicando e aí não tem como, tem que interromper a reunião mesmo. Então, por favor, por isso que a gente só libera o link da reunião meia hora, uma hora antes da data da reunião. E aí eu peço por favor a vocês de vocês não liberarem o link das nossas reuniões assim com antecedência para que as pessoas... Não é o link de inscrição, não. Eu estou falando o link da reunião propriamente dito. O link de inscrição pode liberar o quanto vocês quiserem. Vai até na arte, lá vai o link de inscrição. O que eu estou falando é o link da reunião. Tomarem muito cuidado para quem vai liberar. Entendido. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aders, você quer que eu coloque na arte, no cartaz, o símbolo da Aders também como promotora da reunião? Pode colocar, pode colocar, sim. Você me faz a gentileza de me mandar depois o zap, então? Mando, mando. Rafael, você ainda está presente? Rafael? Não, Rafael não, né? Saiu. É que eu ia perguntar se... para continuar usando o símbolo deles. Eu estou sim, Paulo, estou sim. Ah, João, Rafael, você quer que continue colocando no nosso material de divulgação a Comissão de Educação de Educação? Pode colocar, João. Hein? Pode colocar, sim. E naquela reunião, a gente fez a discussão da saúde mental, porque eu não coloquei que a gente não tinha conversado sobre o assunto. Você quer que coloque também? Hein, Rafael? Oi. Na reunião de saúde mental, você quer que coloque ou não? Eu sei que ela pode estar sem. tá bom, fechado. Paulo, já te mandei o logo da DERJ, tá, no WhatsApp? Tá bom. Você é da DERJ também, Celinha, é isso? Sou, sou. Tá bom. Olha só, todos têm meu telefone, todos têm meu e-mail, né? Estou absolutamente à disposição de vocês. Antes de mais nada, não sou candidato a nada, muito pelo contrário, sou candidato a me aposentar e ir para o meio do mato. Se você, se alguém falar qualquer coisa ao contrário, eu estou caçando minha aposentadoria. Tá bom? então ficamos marcados terça-feira, dia 21. Certo? Obrigada, Paula. Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas. Boa noite. Tchau. Obrigado, Paulo, por nós escutá-los. Obrigada, Paulo. parabéns. Boa noite, gente. Abraço aí. Tchau, tchau. 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 Obrigada aí, Paulo. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, Paulo. Um abraço. Boa noite, galera. Sabe aqui, gente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto